Partilha este vídeo, torna-lhe viral e liga no canal Na TV2 vamos aparecer, no Youtube também não podes mesmo perder No Natal passado demos-te um especial e logo a seguir fomos-nos repetir Este ano com nova produção, o E2 mantém a diversão No Natal passado demos-te um especial e logo a seguir fomos-nos repetir Este ano com nova produção, o E2 mantém a diversão É minha voz, o que tu queres? Se não pegodas! E aí E aí E aí E aí E aí